Como é que está essa conta aí? Vou dar pra vocês aqui, eu achei que eu estava rebentando Eu achei o Free Fire que você joga aí, rebentando, paga, ganhando Me postando features, né? So, hello guys, hoje nós vamos ver o DJI Log real gameplay O Free Fire que é o DJI Log, busca gameplay, hoje nós vamos ver Então, até os vídeos que vocês estão assistindo, é muito interessante, não é? Então, subscribe para a notificação do meu canal, é um vídeo que vocês estão assistindo E aí, os vídeos que vocês estão assistindo, é um vídeo que vocês estão assistindo Então, vamos começar Vale, 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 vale Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.